A presidente Dilma Rousseff está trabalhando neste prédio aqui em Xangai, que é a sede principal do novo banco de desenvolvimento, o Banco dos BRICS. A gente conversou com um funcionário brasileiro que trabalha no setor de estratégia e ele relatou um pouco sobre os primeiros contatos com ela. A presidente está almoçando diariamente aqui, conversando com alguns funcionários, conhecendo a equipe do Banco dos BRICS. Ela usa o mesmo refeitório dos demais, lá servem comida chinesa e também cozinha internacional. Afinal, esse é um banco formado inicialmente por cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E agora, nos últimos anos, ganhou mais quatro membros integrantes, Bangladesh, Uruguai, Emirados Árabes e Egito. Esse processo de expansão continua e deverá ser um dos fortes momentos da presidente Dilma Rousseff no banco. Anualmente ela vai poder se dirigir aos chefes de Estado desses países nas cúpulas dos BRICS. Além disso, vai ter que trabalhar um pouco para solucionar o impasse com a Rússia. Por causa das sanções do Ocidente motivadas pela invasão da Ucrânia, o banco bloqueou as transações financeiras com o governo de Vladimir Putin.